A Assembleia Legislativa do Amazonas discute leis voltadas à proteção e benefícios para os povos indígenas. O Dia Internacional dos Povos Indígenas é comemorado em 9 de agosto. E as discussões sobre os direitos dos povos indígenas têm sido destaque na Assembleia Legislativa do Amazonas. O deputado estadual Roberto Cidade, presidente da LEAN, em sua atuação parlamentar, destinou mais de 2 milhões de reais em emendas aos indígenas que se transformaram em melhorias diretas. Entre elas, a emenda destinada para a aquisição de cestas básicas pela Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas em benefício às comunidades indígenas afetadas pela seca. No ano passado, mais de 30 toneladas de alimentos foram distribuídas a mais de 400 comunidades indígenas vítimas da estiagem. As emendas permitiram ainda a manutenção do Centro Cultural da Comunidade Indígena em Autazes, a inclusão digital em comunidades indígenas do Alto Solimões e políticas públicas para o empreendedorismo. Também do presidente da LEAN é a Lei nº 5.492, de 2021, que institui o Dia da Mulher Indígena, comemorado em 5 de setembro no Amazonas, para identificar as principais necessidades dessas mulheres. A Assembleia fez a entrega, em 2022, da nova lei orgânica do município de São Gabriel da Cachoeira, que é a cidade amazonense com a maior população indígena, o que permitiu que 23 etnias ganhassem as diretrizes necessárias para serem melhor atendidas no município. O deputado estadual João Luiz destaca a destinação de R$ 1 milhão em emendas parlamentares que atendem este público ao longo dos mandatos dele na LEAN. O parlamentar fez indicativos e requerimentos para reforma e construção de escolas, fornecimento de água potável em comunidades indígenas, serviços de tapa-buracos, implantação do programa Luz para Todos, realização das Olimpíadas dos Povos Indígenas e a instalação do projeto Esporte e Lazer na capital interior, o PELSI, geradores de energia, kits de casa de farinha, além de rabetas e roçadeiras. E a instalação das Olimpíadas 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 das Olimpíadas